Há pouco mais de seis meses como deputado federal, o Romário mostrou que é um craque não apenas no futebol, mas também é um craque na política. Ele tem se destacado aqui especialmente na luta em defesa das pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que a população do Rio de Janeiro, e por que não dizer a população brasileira, ficará orgulhosa do deputado federal, Romário.